O que é que nós vamos viajar para Bandung? Nós temos a programação de trabalharmos em dois períodos no dia de hoje. Temos mais dois treinos no dia 27 e depois no dia 28. Depois do treino, vamos direto para Bandung e terminamos a nossa preparação. Até lá, nós vamos lançar a programação de Bandung, então vamos selecionar a programação de nós. Por que a gente vai fazer a preparação antes de nós ir para Bandung? Primeiro, a gente já conversou com os atletas hoje sobre o que aconteceu no jogo e o que a gente espera para a continuidade na liga. Não é um placar normal, não é uma situação normal de acontecer. Então a gente deixa a euforia lá fora e aqui a gente continua o nosso trabalho. E nós vamos de acordo com o que a gente já havia pensado. Fazemos uma liga forte e temos que passar por todos os desafios que a liga nos oferece. Então, a gente já tem que fazer o que a gente já tem que fazer, então a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer. Quanto jogadores você vai levar para o jogo? 21. É o que a gente pode levar para o jogo? Vamos levar 21. Quanto jogadores você vai levar para o jogo? Eu vou levar. A gente vai levar para andar de estado para a glitter. Qual é a situação dos jogadores? Tem algum que está machucado? Algum que está passando por algum problema? Ou nós estamos todos bem com os jogadores? Não, machucados não. Tem alguns jogadores que estão em observação. O que acontece durante a temporada mesmo. Ele falou que tinha dretidata e ainda não tinha observar-se isso. Nós temos alguns jogadores que ainda estão em um processo de melhorar a condição física, que começaram a trabalhar depois. E temos ainda a situação do Lyon Jun para finalizar. Nós vamos com o que a gente tiver de melhor dentro do nosso elenco. Todo mundo tem que estar pronto para isso. A última vez que nós encontramos com o Percibe, a gente perdeu. Eles têm um grupo bom. O que você acha sobre isso? Eu fiz dois jogos com o Percibe no ano passado e na temporada passada nós perdemos os dois. O Lyon Jun, está lá no Percibe, está lá no Maranhão, que está lá no Duarte. Primeiro, eles têm um grupo muito bom, muito forte e vão jogar com o apoio da torcida deles. Nós temos um grupo de Lyon Bagus, que é uma equipe que disputou praticamente até as últimas rodadas do título. Nós temos um camarão no Simlalu, que é o Lyon Jun, que é o Lyon Jun, que é o Jorah Sampaio, e a recompensa. E mudaram pouco. Eles trouxeram um excelente jogador, que foi o Ciro, que ainda não sei se ele vai ter condições de jogo, então eles mudaram muito pouco e só melhoraram o que eles já tinham. Agora, nós vamos ter 17 jogos fora de casa. Eu não posso dizer que um é mais difícil que o outro, que todos serão difíceis. E o que eu preciso é da atitude dos atletas. Porque o que a gente trabalha aqui já é suficiente para a gente fazer um grande jogo. E aí eu preciso que individualmente eles tenham uma atitude e uma mentalidade forte. E aí eu preciso que todos os jogadores que a gente tem que tomar cuidado com o Simlalu, que eu vou ter cuidado. Porque todos ficam na expectativa de quem resolve são os atacantes. E no jogo deles de ontem, quem fez um gol foi um foi o Lyon, outro foi o Fedor. Os caras que estão jogando pelos lados, que muitas vezes eram para ser, de certa forma, auxiliares, são os caras que resolveram. Eles têm grandes jogadores, tanto os locais como os estrangeiros que a gente tem que estar atentos para todos eles. E aí eu preciso que a gente trabalha para o Mãe Nambaguski, local, para o Mãe Nazim jogar. E aí eu preciso que eles quitaram as espadas aí do segundo lado. Ok. E aí